E aí, gente, eu já estou aqui em Mantena para entrega do quarto prêmio que foi dividido para duas famílias. Um dos contemplados foi o seu Aldair, ele que é lá de Belo Horizonte, veio para Mantena a passeio e acabou comprando o Super Vale e o melhor, foi contemplado. Ele tava me dizendo que o grande sonho sempre foi ter a casa própria e que agora vai conseguir dar início a esse sonho. Mas antes, vamos saber um pouquinho da história dele e com o quê que ele trabalha. Seu Aldair, fala pra gente, o senhor trabalha com o quê? Eu trabalho de ajudante pedreiro. E como que é pra você, como ajudante de pedreiro, conseguir ter uma casa própria? É difícil? É muito difícil, né? Porque a gente ganha muito pouco, né? Então eu dá 400 reais por semana, então a gente tem despesa também, então fica difícil. O senhor já tem um lote? Já tem um lote? Já tem um lote, já. Aí só falta mesmo, só falta só a verba mesmo. E como é que foi na hora? O senhor descobriu que tinha sido contemplado, te ligaram, a ficha caiu? Como é que foi isso? Olha, eu viajei segunda-feira. Quando eu tava chegando em Patinga, aí a menina me mandou a mensagem, falou, olá, olha aí. Eu falei, sou eu mesmo. Aí ela pegou e falou que eu era um contemplado do quarto prêmio, que seria dividido pra duas pessoas, 70 mil. Aí eu até falei com ela assim, ah, mas vocês não estão de brincadeira, não? Aí ela pegou e falou, não, é sério mesmo. Aí tudo bem, eu peguei e deixei. Então chama o Mineirinho pra trazer seu cheque? Traz meu cheque aí, Mineirinho. Tá feliz então? Estou muito feliz, com 70 mil. Então vamos comemorar? Vamos. Vamos lá, ó. Todo contemplado tem um anjo da sorte, viu? E o Aldair teve um anjo da sorte chamado Eric. Ele tá aqui do meu lado, Eric. É a primeira vez que vende prêmios ou não? Já tiveram outros prêmios também? Não, não. Aqui da banca já foram contemplados mais de sete ganhadores. Já é o segundo quarto prêmio que entregamos aqui da banca. É pé quente mesmo, então? Aqui é pé quente. Pé quente de mantenda é aqui mesmo. Então aproveita, fala o endereço pro pessoal comprar com você. Isso aí, ó. A gente se encontra aqui na Praça da Bíblia, no centro de mantenda. Só vim. Pé quente, ó. Banca da Silvana. Isso aí, vem. Agora eu quero saber, Marcelá, onde você está e quem é o outro contemplado? Opa! E a gente já chegou na cidade de Capelinha. O quarto prêmio foi pra duas famílias. Uma delas foi pra essa cidade. E vamos pra casa do José, o nosso contemplado. Vem com a gente. Já chegamos na casa do Zé Adão. Ô, Adão, a gente estava conversando aqui em off, mas o povo quer saber também. Você faz o que da vida hoje? Hoje eu faço, é que não te falei. Eu faço o carvão. Outra hora eu trabalho na zona rural, de Campinano. Outra hora eu bato e passo. Geralmente a profissão é passada de pai para filho. Filho de peixe, peixinho é. As que você tem hoje, são heranças de pai e mãe? Ou você se arriscou em trabalhar algo novo? Não, eu arrisquei que meu pai toda a vida foi fraco. Coitado, nós é muito irmão. Nós somos oito irmãos vivos. E tem oito que já faleceu. Então, se nós era muito, e pra ele que era doente, ele era fraco. Não tinha condição de dar nada. Chegou a 70 mil reais. Quanto tempo levaria pra você poder juntar 70 mil reais? Seja sincero. Eu vou falar a verdade pra você, eu não vou te falar nem o tanto, porque é muito tempo. Porque é o seguinte, eu faço uma carcavão, ela vai 40 dias pra me fazer ela. Aí eu tenho que ter dois camaradas, eu tenho que pagar 500 reais da diária do trator. Quando eu somo a despesa de casa e tudo pra mim guardar, sobra ali 800 mil reais. Esses mil reais, no meio do mês, eu tenho que estar tirando deles pra mim manter alguma coisa, uma mistura. Pra cada tom, assim, não sobra nada. O serviço que eu faço, dentro de 20 anos, eu não consigo juntar, não. Eu não escondo pra você, não. Eu falo de coração mesmo, não dá pra juntar, não. Olha só a importância do Super Vale na vida de alguém. Ele disse 20 anos pra poder acumular 70 mil. E olhe lá se talvez conseguiria juntar os 70 mil, se caso, no meio desses anos, acontecesse algo imprevisto e tivesse que quebrar o porquinho. O Super Vale adiantou 20 anos da sua vida. Isso não é pra qualquer pessoa, pra quem mora na região e não acredita. Tá aqui a prova do Adão, que comprou o Super Vale. Acreditou, confiou, ajudou o grupo Citoque. Fará o que com o prêmio? Aí eu quero investir nas coisas que eu preciso, que nem eu te mostrei, minha casa, eu tô em reforma. Não tá uma casa 100% que a gente quer viver, né, Antônio? E eu quero guardar um pouco pra mim, não passar apertado de guarda. Eu passei e uns 40% dele eu vou acabar construindo minha obra pra minha casa chegar no quadrame que minha filha gosta. Você me disse também uma coisa muito interessante, que boa parte dos seus investimentos, dos seus recursos, foram gastos, não gastos, mas investidos na saúde da sua mãe também, né? Foi, eu ajudei muito e minha irmã mesmo agradece de coração. Minha irmã que cuida dela fala, ô moço, você mereceu e Deus te deu uma coisa que você mereceu. Deus te recompensou. O que você fez com a sua mãe, Antônio, tá justo o que você fez, é cumprido. Eu ajudava minha irmã nas fraldas. Na época meu irmão tava morando em outra casa, foi morar lá, tá ajudando ela hoje, mas eu dormia. Eu dormia à noite, sim, na quarta, toda semana na quarta eu dormia. E outra coisa, as fraldas eu ajudava a manter, que é muito caro. Agora fala assim, ó, Mineirinho, traz o meu checão. Mineirinho, traz o meu checão. Vem com a gente. Ele chamou o checão, checou, tá aqui, 70 mil reais na mão do José, merecido, fará bom proveito pra ele. Tamo aqui na casa, onde inclusive iniciou, parou e vai recomeçar as obras. Inclusive, tamo aqui perto de uma areia, perto também de uns tijolos que fazem parte da reforma, né? Isso, essa aí é a areia pra poder fazer o reboco dessa parede aqui do muro e tem de terminar a cozinha que tá precisando. Vai realizar o sonho. Se Deus quiser, que depois de um checão desse, você não realizar, não tem jeito. Não tem jeito, né? Quer também realizar os seus sonhos? Vem pro Super Vale. E agora é hora de comemorar, hein? Levanta o mão pra cima, então comemora! E o pé quente do Zé dá o carimbo aqui, é top. Mercearia Gomes, pasmem. É o primeiro prêmio que eles entregam, inaugurando bem, com o quarto prêmio. A Natália tá ao meu lado e vai falar pro nosso telespectador e também o nosso ouvinte, o endereço da mercearia Gomes, porque o pessoal quer comprar o título aqui agora. A mercearia está localizada aqui na rua Carlota Sena, na Capelinha Minas Gerais. Convido o pessoal pra comprar com vocês. Pessoal, vem comprar aqui na mercearia Gomes. Aqui a gente é pé quente. É isso aí, semana que vem tem uma Fiat Toro, avaliada em 127 mil reais e só no quarto prêmio, hein? Tá esperando o quê? Chama a Natália! Vem pro Super Vale! Vem pro Super Vale! Vem pro Super Vale!